Depois de criar as disciplinas para o horário, agora é uma boa hora para especificarmos se algum período precisa ser bloqueado. Essa é uma ferramenta valiosa que vai lhe auxiliar no gerenciamento docente e estrutural. Com a função de bloqueio, você pode ajustar as folgas semanais, bem como as preferências do professor, e a estrutura eventualmente indisponível. Seja folga semanal ou certas preferências com relação ao horário, DocendoZen nos permite bloquear os períodos que não condizem com as preferências do professor. Defendemos que os docentes são mais produtivos e felizes no ambiente escolar quando os mesmos se sentem contemplados e confortáveis com seu horário de trabalho. Da mesma forma que, se a estrutura não estiver disponível em certos horários, você também pode bloqueá-la. Por exemplo, se o laboratório de informática estiver em manutenção na quarta-feira, no terceiro e quarto período, podemos poupá-lo do agendamento. Assim, DocendoZen vai levar em consideração todos os fatores limitantes informados, buscando gerar um horário escolar otimizado, respeitando o maior número de restrições possíveis.